Olá, meu querido estudante! Tudo bem com você? Espero que esteja tudo bem! Eu sou a professora Roberta Portela e o meu sinal é esse! Seja muito bem-vindo ao projeto Aprender Além da Escola, do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED. Hoje, em nossa aula de Matemática, iremos estudar sobre figuras geométricas espaciais. Então, vamos lá, porque chegou a nossa hora de aprender! Na nossa aula de hoje, nós vamos começar relembrando sobre as figuras geométricas planas, para assim tratarmos do assunto em pauta, sobre as figuras geométricas espaciais ou sólidos geométricos. Vamos começar? Aqui, nós temos o quadrado, o retângulo, o triângulo e o círculo. Vamos relembrar as características de cada uma dessas figuras geométricas. Mas antes, eu vou explicar para você o que são vértices. Vértices são os pontinhos da figura geométrica. Vamos agora contar os vértices do quadrado? Um, dois, três, quatro. E o quadrado também tem quatro lados, todos iguais. Agora, temos o retângulo, e ele também possui quatro vértices. Vamos contar? Um, dois, três, quatro. E quatro lados, mas seus lados não são iguais. Ele possui dois lados de pares iguais. Um em cima, o outro embaixo. Um do lado e o outro do outro. Depois, temos o triângulo. Ele tem três vértices. Vamos contar? Um, dois, três. E três lados, que podem ser iguais ou diferentes. O círculo é bem diferente. Ele não possui lados e nem vértices. Ele é todo redondo. Você percebeu que todas essas figuras geométricas que vimos até agora são planas? Ou seja, elas são achatadas. Eu só consigo ver os lados e os vértices. Elas são chamadas de figuras geométricas planas, bidimensionais, porque possuem dois lados, altura e comprimento. Nós só conseguimos ver os lados e os vértices dela, que são os pontinhos da figura. Agora, vamos ver algumas figuras geométricas espaciais. Temos a esfera, o cone, o cubo, a pirâmide, o bloco retangular e o cilindro. As figuras geométricas espaciais não são achatadas. Elas possuem altura, comprimento e largura. E são chamadas de figuras tridimensionais. Seus lados são chamados de faces. Logo, nós conseguimos ver as faces e os vértices dessas figuras. Importante lembrar que de uma figura geométrica plana, como, por exemplo, o quadrado, é que se forma uma figura geométrica espacial, como, por exemplo, o cubo. Para eu formar um cubo, eu preciso de seis quadrados. Por isso que, às vezes, achamos que são a mesma figura. Agora, vamos comparar algumas figuras geométricas espaciais com objetos do nosso cotidiano, que você pode até ter aí na sua casa. A esfera se parece com o globo terrestre, uma bola de futebol, uma bola de boliche, uma bola de vôlei, uma bola de basquete ou até mesmo com uma laranja. O cilindro se parece com Você observou que a esfera e o cilindro são redondos? Mas a esfera é redonda em todos os lados que vemos. Mas o cilindro tem apenas duas bases redondas, uma em cima e outra embaixo. O cone se parece com a casquinha do sorvete, o cone do trânsito ou o chapéu de aniversário. Uma coisa muito importante que devemos destacar nessas três formas geométricas espaciais é que elas são consideradas como corpos arredondados, pois seus contornos são curvos, ou seja, não são retos. Se colocados sob uma superfície plana, levemente inclinada, poderão rolar. Vejamos agora mais três exemplos de formas geométricas espaciais. O cubo, que se parece com uma caixa de papelão, uma caixa de presente, o dado ou um cubo mágico. Depois, temos o bloco retangular, que se parece com uma porta, uma caixa de suco, um livro, uma mala, um tijolo ou um pedaço de madeira. É possível perceber que o cubo e o bloco retangular possuem características parecidas, como o fato deles terem formas comuns de caixa, além de terem lados e pontas que unem os lados. Mas o cubo tem todos os lados iguais, enquanto que o bloco retangular não tem. Vejamos agora a nossa última forma geométrica espacial. A pirâmide, que se parece com uma cabana, e as pirâmides do Egito. O cubo, o bloco retangular e a pirâmides são formas geométricas espaciais consideradas como corpos não arredondados, pois seus contornos são todos retos. Existem muitas formas geométricas espaciais, não é verdade? Vamos encontrar uma maneira de não esquecermos nenhuma delas. E como podemos fazer isso? Comparando elas com objetos do nosso dia a dia, como fizemos agora nos exemplos. Combinado? E para ter certeza que você já consegue associar um objeto a uma forma geométrica espacial, eu trouxe a nossa caixa do mistério. E dentro dela temos alguns objetos que eu vou retirar e você vai me dizer com que forma geométrica espacial ele se parece. Tente lembrar dos exemplos que já foram falados aqui na nossa aula. Combinado? Vamos começar? Aqui eu tenho o quê? Eu tenho um dado mágico e ele se parece com que forma geométrica espacial? Isso mesmo, ele se parece com um cubo. Agora nós temos um calendário em formato de que mesmo, hein? Isso mesmo, de pirâmide. Então ele se parece com a forma geométrica espacial da pirâmide. Agora eu tenho essa lata de refrigerante e ela tem que formato mesmo, hein? Isso mesmo, de um cilindro, porque a base de cima e a base de baixo são redondas. E agora eu trouxe uma bola e a bola se parece com uma esfera. Isso mesmo. E esse aqui é uma caixinha de suco e ela se parece com o que mesmo, hein? Observem os lados. E isso, ela se parece com o bloco retangular. Tem dois lados iguais e mais dois lados iguais. Agora nós temos de novo uma bola e ela se parece com o que mesmo? Com uma esfera. Muito bem. Agora eu trouxe aqui um sorvete mas nós vamos destacar a casquinha dele e ela se parece com o que mesmo, hein? Isso, se parece com um cone. Muito bem. eu trouxe aqui agora uma caixinha de achocolatado e ela se parece com o que? Lembra lá da caixinha do suco? Isso, ela se parece com o bloco retangular. Muito bem. Já está terminando. Isso aqui é uma caixa de creme dental e ela se parece com o que mesmo? Isso, você está ficando craque, hein? Ela se parece com o bloco retangular. Ainda tem mais? Vamos finalizar com esta vela. E ela se parece com o que? Observe bem, a base de cima é redonda e a base de baixo também é redonda. e ela se parece com o que? Muito bem, ela se parece com o cilindro. Muito bem, criança, viu como nós temos vários objetos ao nosso redor que tem formas de figuras geométricas espaciais? Não se esqueça. E aí, você gostou da nossa caixa do mistério? Eu gostei. E agora, eu convido você a participar comigo de um experimento que vou lhe ensinar a construir algumas figuras geométricas espaciais como a pirâmide, o cubo e o bloco retangular. E depois, você vai tentar fazer aí na sua casa. Vamos lá aprender? E para o nosso experimento de hoje que é construir três formas geométricas espaciais nós vamos precisar de palito de dente palito de churrasco fino nós podemos usar também a massinha de modelar e também podemos usar a jujuba. Eu vou fazer com a jujuba. Vamos começar com a pirâmide. Vamos lá? Antes de você começar, você pode higienizar o palito, tá, criança? Você pode lavar ele porque aí depois você vai poder comer a jujuba se você quiser. Tá bom? Então nós vamos usar três palitos. Eu fiz umas pontas do outro lado do palito. Você pode fazer com um apontador. Peça ajuda do papai ou da mamãe. Combinado? Então vamos lá. Nós vamos fazer uma pirâmide com base triangular porque também existe pirâmide com base quadrada. Certo? Nós vamos pegar três palitos e vamos colocar na jujuba. Pronto! Fizemos a base da pirâmide. Agora nós vamos pegar mais três palitos que serão as faces da pirâmide e vamos colocar na jujuba. e para finalizar nós vamos unir as pontas e construímos a nossa pirâmide, o nosso primeiro sólido geométrico espacial. você pode fazer também usando a massinha de modelar, tá bom? Nós também podemos fazer a pirâmide com a base quadrada, certo? Agora nós vamos para o cubo. Vamos pegar quatro palitos e vamos fazer um quadrado que é a base dele. Vamos colocar a jujuba para unir os lados, certo? E agora nós temos a base do nosso cubo que, como eu já falei, é um quadrado. Agora nós vamos pegar mais quatro palitos para fazer as faces do cubo, certo? Vamos enfiar na jujuba. e para finalizar nós vamos fazer um outro quadrado que é a base de cima do cubo. E agora nós vamos colocar em cima para finalizar o nosso cubo. e fizemos o nosso cubo. Vocês lembram que eu falei para vocês que do quadrado nós fazemos o cubo? É assim. Agora para finalizar nós vamos fazer o bloco retangular. Como o bloco retangular tem dois lados iguais, nós vamos usar para o lado maior o palito de churrasco e para o lado menor nós vamos usar o palito de dente. Vamos lá? Vamos começar com a base de cima. Eu vou afastar aqui o nosso cubo para vocês verem melhor. Tá bom? Vamos lá! Vamos colocar jujuba e o palito de dente do lado que é a base menor. Fizemos a primeira base. Agora vamos colocar as faces do nosso bloco retangular com o palito de dente. e para finalizar o nosso bloco retangular nós vamos fazer a base de cima que nem fizemos com a base de baixo. Vamos usar dois palitos de churrasco e mais dois palitinhos de dente. já estamos quase finalizando. Pronto! Fizemos a base de cima agora vamos montar. É só colocarmos aqui com cuidado. E fizemos agora o nosso bloco retangular crianças. ficaram lindos não é? Eu amei! Agora você aí na sua casa também se divirta construindo as figuras geométricas espaciais. Você gostou do nosso experimento de hoje? Eu gostei! E agora chegou a hora de testarmos os nossos conhecimentos sobre a aula de hoje. E eu convido você para nossa hora da atividade! atividade número 1 Relacione a primeira coluna das figuras geométricas espaciais com a segunda coluna dos objetos. Observem bem quais são os objetos que nós temos aí e responda. Vamos responder a atividade número 1? Na letra A nós temos a figura geométrica espacial da esfera. Na letra B o cone e na letra C o cubo. com que a esfera se parece? Muito bem! Ela se parece com a bola letra A E o cone? O cone se parece com a caixa ou com o cone de trânsito? Isso mesmo! Se parece com o cone de trânsito então você coloca a letra B e o cubo se parece com a caixa de papelão letra C Vamos para atividade número 2 criança? Na atividade número 2 escreva o nome das figuras geométricas espaciais abaixo Observe bem na letra A qual é essa figura geométrica espacial? É a esfera na letra na letra o cilindro na letra C o bloco retangular e na letra D a pirâmide Vamos responder a atividade número 2 Letra A o que foi que você escreveu? Isso mesmo a esfera muito bem e na letra B o que foi que você colocou? O cilindro muito bem parabéns e na letra C o bloco retangular e na letra D essa tá fácil né? É a pirâmide muito bem agora vamos para a atividade número 3 veja esta figura é um sol descubra as formas geométricas espaciais usadas para representar o sol e as desenho vamos responder a atividade número 3 no meio nós fizemos um círculo né criança a gente sempre começa o sol fazendo um círculo e ele se parece com que figura geométrica espacial que que você colocou isso mesmo a esfera muito bem e os raios do sol eles estão bem parecidos com um triângulo né mas a forma geométrica espacial dele qual é mesmo hein isso mesmo é a pirâmide e aí você acertou todas as atividades de hoje tenho certeza que sim porque você meu aluno nota 10 e agora eu convido você a acompanhar comigo a hora da revisão na nossa aula de hoje relembramos algumas figuras geométricas planas como o quadrado o triângulo o retângulo e o círculo e vimos que eles são formados por altura e comprimento e por isso são chamados de bidimensionais falamos também das figuras geométricas espaciais que são figuras tridimensionais porque possuem altura comprimento e largura demos vários exemplos de objetos que se parecem no formato com as figuras geométricas espaciais como por exemplo a esfera que se parece com a bola e o globo terrestre o cilindro a lata de refrigerante a lixeira e o rolo de papel higiênico o cone que se parece com aquele cone do trânsito e a casquinha do sorvete o cubo a caixa de presente e o cubo mágico e o dado e também o globo retangular que se parece com uma caixa de leite um tijolo e até mesmo uma porta a pirâmide as pirâmides do Egito e uma cabana fizemos três experimentos que eu amei que foi construir três figuras geométricas espaciais a pirâmide o cubo e o bloco retangular que legal já podemos sair daqui com este aprendizado fique com Deus muitos beijos para você um grande abraço e até a próxima aula tchau